O Piauí ainda não atingiu a meta de vacinação contra a gripe H1N1. O Estado já vacinou 77,7% do grupo prioritário, que inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, população carcerária, doentes crônicos, cardíacos e pessoas com problemas respiratórios. E quem ainda não recebeu a imunização terá até o dia 10 deste mês. A meta agora é atingir pelo menos 80%. Ficando aberta até o dia 10, as pessoas que ainda não conseguiram o do grupo prioritário podem procurar seus postos, devem procurar seus postos para atualizar sua caderneta de vacinação. A coordenadora estadual de imunização revela ainda que está havendo um atraso nas atualizações para repassar as informações para o Ministério da Saúde. Entre eles, Sebastião Barros, com 38% da população imunizada. Antônio Almeida, com 23,85%. Avelino Lopes, com 29,68%. Hugo Napoleão, com 33,43%. E o município de Fartura, com 33,21%. Porque não só o Piauí, como outros estados, teve alguns problemas na hora de passar suas informações para o sistema. Então, a gente tem exemplos, a gente aqui do Piauí, muitos municípios que já conseguiram atingir sua meta e não estão conseguindo passar para o sistema, não estão conseguindo alimentar o sistema. E o Música E o Música E o Música E o Música